Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu falei que é isso. Eu falei que é isso. Eu falei que... Eu falei que eu estava em Canadá em Bangladesh. Nós tivemos uma reunião do outro reason. Eu tenho um acto. Eu tenho um grupo que nos reunir. Então, eles estão aqui. Nós temos uma reunião com a mamãe. Eu não vou falar. Por que? Não. Eu vou falar. Não dá para, não há o problema, eu estou muito doida. Eu estou me desculpando. Não, não. Não, não há o problema. Mas eu estou com um problema para fazer o problema. Mas por que você está? Tem uma situação que eu vou fazer. Não, não, não há o problema. Eu estou muito doida. Então, não há o problema, eu estou muito doida. Eu estou comendo. Então, quando você vai a uma reunião, eu tenho certeza que. Então, eu vou ir. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, você falou sobre isso. Eu falei sobre isso. Obrigado, Deus. E aí, você não vai fazer isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto